Vem o comercial aí, vem chegando, vem chegando Obrigado por ter vindo aqui O Espírito Santo está na comemoração Manimal e a cultura popular E são parabenizando os 10 anos de pausão Manimal e a cultura popular E são parabenizando os 10 anos de pausão Oh, Magalhães, não No tempo tudo é vindo na mocheça Amanhã, na Sessão da Tarde, Riquinho Nesta quarta, a Globo tem a honra de apresentar Central do Brasil Sabe onde é que seu pai mora? Mora milhares de quilômetros daqui Você nunca vai chegar lá Uma criança em busca do pai Uma mulher em busca de um novo sentido para a vida Eu vou vazio Já disse que vou por você Fernanda Montenegro Indicada para o Oscar de melhor atriz Numa história emocionante No coração do Brasil Daqui a pouco você também já me esqueceu Eu não quero se esquecer de você De Walter Salle Multiuso, multiuso É veja E Banco Itaú Bem-vindo ao ano 2000 As quatro e treze De volta do... E aí E aí